A Sura de Yassin Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador Yassin, pelo Alcorão pleno de sabedoria Por certo, Muhammad, tu és dos mensageiros Em senda reta Ele é a revelação descida do Todo-Poderoso, do misericordiador Para admoestares um povo cujos pais não foram admoestados Então, estão desatentos Com o efeito, o dito cumpriu-se contra a maioria deles Então, não creem Por certo, pusemos-lhes nos pescoços gargalheiras E estas lhes chegam aos queixos Então, tem as cabeças forçadas para cima E fizemos uma barreira diante deles E uma barreira de trás deles E nevoamos-lhes as vistas Então, nada enxergam Eles é igual Que os admoestes Ou não os admoestes Eles não crerão Tu apenas admoestas A quem segue a mensagem E receio misericordioso Ainda que invisível Então, alviçara-lhe perdão E generoso prêmio Por certo, somos nós Que damos a vida aos mortos E escrevemos o que eles anteciparam E seus vestígios E toda coisa Enumeramos-la em um evidente livro E propõe-lhes um exemplo Os habitantes da cidade Quando lhes chegaram os mensageiros Quando lhes enviamos dois mensageiros E eles os desmentiram Então, fortalecemos-los Com um terceiro Eles disseram Por certo, fomos enviados a vós Os habitantes da cidade disseram Vós não sois senão mortais Vós não sois senão mortais como nós E o misericordioso nada fez descer Vós nada fazeis senão mentir Os mensageiros disseram Nosso Senhor sabe que por certo Fomos enviados a vós E não nos entende senão Evidente transmissão da mensagem Disseram Pressentimos mal agouro por vossa causa Em verdade Se não vos abstendes disso Apedrejar-vos Emos E doloroso castigo Tocar-vos-á De nossa parte Eles disseram Vosso mal agouro está em vós Se sois admoestados Pressentis mal agouro E descredes Mas sois Um povo entregue a excessos E um homem chegou Do extremo da cidade correndo Disse Ó meu povo Segui os mensageiros Segui a quem não vos pede prêmio algum E são guiados E por que razão Não adoraria eu A quem me criou E a quem vós Sereis retornados Tomaria em vez dele Outros deuses? Se o misericordioso Me desejasse o infortuno Sua intercessão de nada Me valeria E eles me Não poderiam salvar Por certo Nesse caso Estaria em evidente Descaminho Por certo Creio em vosso senhor Então Ouvine Foi-lhe dito Entra no paraíso Ele disse Quem dera meu povo soubesse Do perdão de meu senhor para mim E de que me fez Dos honrados E não fizemos descer Sobre seu povo Depois dele Exército algum do céu E não é admissível Que fizéssemos descer Não houve senão Um só grito Então Ei luz extintos Que aflição para os servos Não lhes chegou mensageiro algum Sem que deles zombassem Não viram quantas gerações Aniquilamos antes deles Aos quais A eles jamais retornarão E por certo Todos reunidos Serão trazidos Para junto de nós E há um sinal para eles A terra morta Vive Ficamo-la E dela Fazemos sair grãos Então Deles comem E nela Fazemos jardins De tamareiras E videiras E dela Fazemos Ebanar fontes Para que eles comam De seus frutos E do que Suas próprias mãos fazem Então Não agradecem? Glorificado seja Quem criou Todos os casais Do que a terra brota E deles mesmos E do que não sabem E é um sinal Para eles A noite Da qual Esfolamos o dia Então Ei-los Imersos Nas trevas E o sol Corre para uma morada Pertencente a ele Essa é a determinação Do todo poderoso Do onisciente E a lua Determinamo-lhe Fases Até tornar-se Como o velho Racemo Da tamareira Não é concebível Ao sol Atingir a lua Nem a noite Antecipar-se Ao dia E cada qual Voga Em uma órbita E é um sinal Para eles Avermos carregado Seus antepassados No barco repleto E criamo-lhes A sua semelhança Vinda de nós E para gozo Até certo tempo E quando se lhes diz Guarda-lhes Do que está Do que está E quando se lhes E diz E dizem-lhes diz O cumprimento O cumprimento Então o cumprimento E dizem-lhes diz Não haverá um sinal Não haverá um sinal Não haverá um sinal Um só grito Então eles Que serão trazidos Todos Para junto De nós Então nesse dia Nenhuma alma Nada sofrerá De injustiça E não sereis Recompensados Se não Pelo que faziais Por certo Os companheiros Do paraíso Nesse dia Estarão absortos Em delícias Alegres Eles E suas mulheres Estarão na sombra Reclinados Sobre coxins Nele terão frutas E terão o que cobiçarem Salam Salam Paz É um dito Que ouvirão De um senhor Misericordiador E ele dirá Separai-vos Ó criminosos Neste dia Não vos recomendei Ó filhos de Adão Que não adorasseis A Satã Por certo Ele vos era Inimigo declarado E que me adorasseis Esta é uma senda reta E com efeito Ele descaminhou Grande multidão De vós Então Não razoáveis Eis a jena Que vos era Prometida Sofreis sua queima Hoje Porque Renegáveis A fé Neste dia Selar-lhe-emos As bocas E suas mãos Nos falarão E suas pernas Testemunharão O que cometiam E se quiséssemos Apagar-lhes Íamos Os olhos Então Precipitar-se Iam Na senda Como poderiam Pois Enxergar Algo E se quiséssemos Transfigurá-los Íamos No lugar Em que estivessem Então Não poderiam Ir adiante Nem retornar E a quem Tornamos Longevo Faloemos Regredir Em sua criação Então Não razoam E não Lhe ensinamos A poesia E ela Não lhe é Concebível Esse não é Senão Mensagem E evidente Ao Corão Para que Admoeste Quem está Vivo E para que O dito Se cumpra Contra os Renegadores Da fé E não Viram Eles Que entre O que Fizeram Nossas mãos Nós Lhes Criamos Rebanhos Então Deles São Possuidores E os Tornamos Dóceis A eles Então Deles Aos Para sua Montaria E deles Aos Que eles Comem E tem Neles Proveitos E Não Agradecem E Tomam Deuses Além de Alá Para serem Por eles Socorridos Estes Não Poderão Socorrê-los E serão Um exército Trazido Contra Eles No dia Do juízo Então Que seu Dito Não Te Entristeça Por certo Sabemos O de Que Guardam Segredo E o Que Manifestam E o Ser humano Não viu Que criamos De gota Seminal Então Eilo Adversário Declarado E Esquecendo Sua Criação Propõe Para nós Um exemplo Diz Quem Quem Dará Vida Aos Ossos Enquanto Resquícios Diz Aquele Aquele Que Vos Fez Fogo Das Árvores Verdes Então Ei Vos Que Com Elas Acendeis E Aquele Que Criou Céus E A Terra Não É Poderoso Para Criar Seus Iguais Sim Ele É O Criador O Onisciente Sua Ordem Quando Deseja Alguma Coisa É Apenas Dizer Se Então É Então Glorificado Seja Aquele Em Cuja Mão Está O Reino De Todas As Coisas E A Ele Sereis Retornados Mão Mão Mão